Boa noite pessoal Aqui é um pulpo da animação das crianças do dia 25, 24 de dezembro de 2022 Aquele forte abraço para todos vocês que estão aí me acompanhando A animação das crianças ali, pula pula Lá na frente tem uns carrinhos que estão girando E ali tem, olha lá Aquele negócio que fica rodando, para lá e para cá A águia Então pessoal, é isso aí Forte abraço aí Para os nossos amigos que estão aí nos acompanhando Que estão aí assistindo esse vídeo Aqui nós estandinhos estão aí Pernambu E é desse jeito Aqui é desse jeito, nós encontramos o Jacino aqui só de boa Com a mão no bolso né Jacino Segurança aí É o segurança E boa noite aqui para a galera aqui O caba está ali O caba aqui gosta de segurar e chupar O que é que você está achando aí de chupar e segurar? Estou fora Vai ali ó Olha Jacino, eu estou falando a mentira Ele gosta de chupar e segurar É doido É doido É doido É assim É doido Olha como é que você está fora Bota aí os dois aí na mídia para ver se parece o seu dia É doido, encosta aí vai Olha os dois né Se parece demais né Eles são irmãos A mãe conhece os filhos e o Jaco é o pai Ó é é é Ó ele segura e chupa Olha Olha para vocês ver que eu não estou mentindo E a cabecinha é vermelha Agora o que eu estou falando É mentira ou não é né É A cabeça é vermelha E você chupa e segura É verdade Isso é sinergia aí É verdade É verdade Ó o vicerro agora Ó Segura e chupa Olha lá E a cabeça é vermelha Ninguém está mentindo né Não, está mal Ô Jaco, quem é vocês? Olha o look do rapaz aí Olha o look Olha lá Olha o look Fogo Só que ele não esquece do danado né Segura e chupa E a cabeça é vermelha Cabeça é vermelha Olha o look do rapaz aí Vai sair do jornal nacional amanhã Vai sair lá do jornal vai Segura e chupa e a cabeça é vermelha É sério o caso Já acabou Já acabou que o portanto Acabou a cabeça é vermelha O negócio foi sério É isso aí pessoal É isso aí minha galera Que é o mais pernambucano Diretamente aqui de Itaíba Para toda a região Isso que nós estamos falando e brincando aqui pessoal É uma brincadeira É o cigarro que Ele gosta de chupar o cigarrinho Né Que é para tirar o estresse do dia a dia Meu pessoal Vocês que estão aí Nos acompanhando Está nos seguindo nas redes sociais Meu irmão Se inscreve no canal Dá o like E não esqueça de dar um joinha Meu irmão Né É isso aí Ali está um pouco As crianças vão Brincar Se desvestir um pouco ali No carrinho de bate-bate É isso aí meu irmão E aqui é o mais pernambucano Diretamente para o nosso amigo aqui É da Chifano Vai vai Vou fumar ele lá Eu vou fumar ele Né Pedro Tudo né É O teu nome é Meu nome É Givanito Estou aqui com o Givanito pessoal Que a gente fez essa brincadeira agora A pouco né Givanito É E ele estava segurando e chupando mesmo O cigarro O cigarro é melhor É E a camisa é vermelha É Mas Givanito está aqui agora Se chupar e se segurar É Isso daí eu vou estudar para você Não não Mas quanto tempo Givanito Tem que você chupa e segura E a camisa é vermelha Fumar Fumar Tem quanto tempo que você tem Fumar É Ó o pão doce Ó o pão doce Ó o pão doce Ó o pão doce Givanito aqui E aí pessoal boa noite Nossa amiga de pão doce Marcando presença aqui Da noite Hoje é dia 24 de dezembro 22 O nosso amigo que é Fonzeiro E é compostor e músico né É Verdade É isso mesmo É isso mesmo Pagoió O que eu trouxe com essa dúvida com ele É que Givanito aqui Ele igual Sabe dele Sim De segurar Disturpar e a cabeça é vermelha É Fazer um pesado né Pois o menino é disposto mesmo né É Grava aí um vídeo aqui Com a minha filha Pagoió Vem de pão mas é um pouco merra Diga aí filho Eu me ajudo É Eu me ajudo Fala pro pessoal aqui ó Faca Ó meu amigo Esse aqui é o venho do pão Qual é o pão É o pão doce É o venho do pão doce Nós tem quase aquele vendo errado E é Que a vez passa no santo Que não é pra passar Aí as mulheres viram assim Ah rapaz Ô meu filho Que venda do pão feito Dá bambu Que é bom Você passa no outro Você não faz a récala Você acaba aqui meu corpo Aí eles estão sendo errados meu filho Mas olha você gosta de se curar Olha Olha assim Agora E chupa ali Não E a cabeça é vermelha Chupa aí E a cabeça é vermelha E a cabeça é vermelha Agora você chupa Ó Agora o que tem que dizer aí E a cabeça é vermelha Fala Valdir Valdir não é que é o fã Olha ele pega no mesmo jeito É isso aí que é amiga É que é amiga É Estamos aqui hoje na festa de Natal Muito bom demais Nesse dia 24 De Dezembro Coisa boa Coisa tranquila Daqui a pouquinho Temos o Willard Barros ali cantando É Me chamou para ele cantar com ele Mas não vou poder não Que eu tenho que Daqui a pouco Me apresentar lá Em outra região Por aí Que não sabe né Fogoio A vez não sabe cantar Aí não sabe cantar Aí não sabe cantar Aí Fogoio Quer dar uma palhina Com a música Daqui a pouquinho Nós vamos cantar Uma coisinha Vou cantar para você Um sucessinho Para vocês verem aí Quem sabe faz ao vivo Né É Quando o claro do sol vem disputando O letrã e das montanhas lá da serra Abra a porta e sinta o cheiro da terra Do poleiro, do quinta, do seu galo Bota a cela no lobo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Levando minha vida de gado Sou um vaqueiro, vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou um vaqueiro, vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher O que eu vejo de belo no sertão É o gado correndo na colina O sorriso na boca das meninas E o segredo que tem seu coração É o forró e a festa de São João Santo Antônio, São Pedro e São José O meu grito, você já sabe qual é Me perdoe se isso for pecado Sou um vaqueiro, vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou um vaqueiro, vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Meu filho Eu sou apaixonado todinho Por mulher Peixe de marinho, por mulher de cabaré É melhor ainda viu Oh coisa boa, oh coisa boa É isso aí pessoal Aqui, aqui para gravar aqui É mesmo Aqui é o nosso amigo Fogonhão O filho dele aqui marcado em perigo Patronão, né? É Valdinho Valdinho chegou aqui agora pessoal Está marcado em perigo nesse belíssimo vídeo Nessa linda noite, irmão É De 24 de dezembro de 2022 E é isso aí Fogonhão Agora você tem que segurar De chupar a cabeça e vermelha Está arrependido? Não 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 tem que segurar De chupar a cabeça e vermelha Não tem que segurar Agora só diga ele cabrão aí Está gravando aí, é? Não 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 É Falou Aqui tinha outro Oi 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 Givanil, né? É Givanil, né? Valdinho 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 aqui marcando Presença pessoal Nessa linda noite Dia 24 de dezembro de 2022 Na praça do Brasil Fogonhão Valdinho aí Fogonhão pessoal Fogonhão que vende pão do lado do dia E também com o posto doido da tora, hein? Bota a pegada, né? Valeu, Fogonhão Tchau gente Até gostar Feliz Natal aí para todo mundo aí Feliz Natal, né? Feliz Natal, né? É Fogonhão É isso aí, Itaíba Precisando, né? Do show Precisando do show Pode chamar Pode chamar, viu? Fogonhão 981519585 Viu? Isso aí Pode chamar que a gente está atendo você em qualquer lugar Viu? Fogonhão Valeu, valeu, valeu É E aqui pessoal A gente vai finalizar o vídeo Com o nosso amigo Nesta semana já É Conheço como Moreno, né? Como Nego, né? Nosso amigo Nego aqui pessoal Mantendo presença Nessa linda noite aqui Dia 24 de dezembro de 2022 É, 9 e 11 quebrados É Nego tá aqui hoje Nego tá aqui hoje Nego tá quietinho assim que vai ser cruzado Mas ele não vai dizer que é mentira Ele gosta de segurar E chupar a cabeça dele mesmo E cigarro E se espanta não, né? Nego se espantou Já falou pra vocês que é de cigarro É Ali eu tomando óleo Nem eu tô pegando Não tô pegando Não tá vendo Não tô pegando café Ah, tá É A mulher vai trabalhando, né? É Olha pessoal Ele tá ligado Debaixo de piola e vai trabalhando Ei você, mulher, arruma um homem rico se você arrumar o mal, vai como é que é é brincadeira, pessoal arruma quem você é um otário ser trabalhador não pode, né, amigo? nós estamos brincando aqui nesse vídeo mostra que alguém de você leva a sério mas nós estamos brincando aqui a brincadeira é o seguinte segurar, chupar e a cabeça é vermelha é o que se dá, amigo é uma brincadeira espero que você não leva a sério questão de dizer que arruma um rico, também é uma brincadeira tem que arrumar um trabalhador e aquele que deixa o campo, né? então é isso aí, pessoal fiquem a todos com Deus um abraço a todos vocês daqui a pouco vai ter uma festinha para a gente dançar e balançar e vou mostrar para vocês aí vou continuar mostrando um pouco do movimento da data de Deus, amigo e aqui eu estou com a cervejinha aqui de leve e vocês que me acompanham no canal se inscrevam no canal dá um like de extrema importância dá um joinha entendeu? que é tudo com computadores aí do lado no YouTube então fica tudo com Deus e tchau mais os pernambucanos diretamente de Itaíba para toda a região eita movimento bonito meu patrão um forte abraço para vocês aí de toda a região de sul a norte e norte alegre tchau mais os pernambucanos diretamente de Itaíba e aí e aí e aí